Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim estar gravando um vídeo pra vocês, que vocês me pediram bastante, que é como que eu troco meu piercing no bingo em casa, gente. Sim, eu não preciso ir no estúdio pra estar trocando, eu consigo trocar sozinha. Eu vou passar essa dica pra vocês. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra vocês receberem todos os meus vídeos que eu postar por aqui. E também me sigam nas redes sociais, que vai estar passando uma pelinha. Bom, manas, pra mim trocar em casa, a primeira coisa que vocês precisam ter é não ter medo, gente. Porque assim, é complicado? É sim, pra quem nunca trocou, sempre vai ter um medinho de fechar o buraco na hora que vocês for tirar o piercing, mas não precisa ter esse medo, tá? É muito de boa, vou mostrar pra vocês como que eu troco. Tô aqui com as quatro opções de piercings que eu quero pôr, que eu sou muito indecisa. Vou mostrar pra vocês, tá? Mas antes dos piercings, vocês precisam muito ter álcool e algodão, tá? Higienize bem as mãos, né? Lava bonitinho, sabão. E também passa um alquinho pra tirar todas as bactérias das unhas, mas caso, né, você vai trocar, é perigoso você pegar algum tipo de bactéria, certo? Bom, meninas, vou mostrar pra vocês aqui quais tipos de piercings que eu tenho aqui que eu tô indecisa, tá? Tô afim de usar um dipigente? Tô, mas também não tô afim de usar dipigente. Eu sou muito assim, meio termo, gente. O primeiro que eu tenho aqui, deixa eu fechar aqui que a bolinha tá aberta, é esse daqui. Ele é uma cereja, tá vendo? Eu nunca... Ai! Eu nunca usei ele, tá, gente? Ele é assim, olha. Aqui ele é vermelho, aqui tem tipo um olho grego, tá vendo? E aqui é a cereja, nunca usei. Porém, quem viu meu vídeo aí do piercing do umbigo, ele fica muito pra fora, porque eu uso um piercing menor, entendeu? Então, quando eu uso esse daqui, ele fica sobrando muito e isso me incomoda. Outra opção que eu tenho aqui de pingente, é esse daqui, que eu acho tudo, da Barbie. Aqui ele tem uma estrela, e aqui é a Barbie, esse aqui eu comprei na Shopee, tá, gente? Maravilhoso. Eu amo ele. E ele chama muita atenção, sabe? Você coloca ele assim, chama muita atenção, porque ele é um rosa fluorescente, né? Esse aqui que eu falei pra vocês da cereja, gente, eu comprei em loja de bijuteria mesmo, tá? Eu compro, se eu gostar, eu compro e já era. Se eu não me engano, ele foi R$5,00, e esse aqui foi R$26,00, se eu não me engano, que faz um tempo que eu comprei. Aí, meninas, tem também essa opção aqui, parece muito com o que eu tô usando agora. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um coração, tá vendo? É um coração rosa. Aqui ele veio com uma bolinha grande, só que eu tirei, não veio com uma bolinha igual essa daqui, ó. Só que eu tirei e coloquei uma pequenininha. Não sei porquê, eu acho que me incomoda. E quando eu falei pra vocês, menina, no vídeo dos piercings, né, que quando inflamou e tudo mais, que eu gosto agora de trocar e colocar o pequenininho, que fica proporcional pro meu furo, é esse daqui, gente, olha. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Muito pequenininho. Tá vendo? E ele fica proporcional ao meu furo, porque meu furo, ele não foi frado muito pra cima, tá meio que pra baixo, sabe? Não sei explicar. Mas, meninas, eu vou decidir aqui o que eu vou fazer da minha vida, né? Qual que eu vou escolher pra colocar, né? Lógico. Vou estar aqui, é... passando um alquinho na minha mão. Né, meninas? O algodão já tá aqui do meu ladinho e eu vou decidir qual que eu vou colocar agora. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro o meu pierce e como que eu coloco o outro. Lembrando, tem que ser muito rápido, não pode ficar enrolando, sabe? Tem que ser muito rápido, senão vai fechar o furo. Entendeu? A não ser que você tenha muito tempo que você tenha seu pierce do umbigo, né? E não vai fechar. Entendeu? Mas, como o meu, eu acho que vai fazer uns 4, 5 meses que eu tenho ele, então, pode ser que feche ainda, entendeu? Então, por isso que eu sou bem rápida. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Primeiro, eu vou escolher meu pierce aqui e mostro pra vocês. Meninas, escolhi o da Barbie, gente. Muita gente vai achar feio. Vai, gente, mas... É gosto, né? Eu acho bonito. Ele é grande, assim, pra gente, bem grandão. Mas eu acho bonito. Vou esterilizar ele, tá, gente? Eu vou abrir aqui a bolinha dele, tá? Vou estar passando... Aqui dentro do potinho mesmo eu vou colocar álcool. Ó. Tá vendo? Vou deixar ele aqui dentro do potinho. Agora, gente, eu tava pensando em que é um da bolinha. Se eu vou colocar essa grande ou a pequenininha. Eu acho mais delicada a pequenininha. E não perde. Ah! Quase que perde. E não perde, tá? Aí eu vou colocar aqui também. Tá, meninas? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra trocar. Gente, aqui está o meu furo. Meu furo, ó. Meu piercing que eu tô atualmente, tá? Fiquei bastante tempo com ele. Vou trocar. Vou usar aqui meu espelho, gente, que fica mais fácil pra mim olhar na parte de baixo. Deixa eu arrumar vocês aqui. Pra mim olhar na parte de baixo, tá vendo? Aí o que que eu faço? Vou tá passando um alquinho. Vou pegar o algodão aqui. Ó, meninas, voltei. Aí eu vou limpar. Normalmente, tá? Gente, eu falei pra vocês que não tava cicatrizado, mas eu consigo fazer isso, ó. Que coisa de doido. Eu não sinto mais nada, não. Mas o piercing é meio de lua, sabe? Às vezes ele fica inflamado por coisa besta. Tá, meninas? Aí agora o que que eu vou fazer? Tentar tirar aqui o pingente. Mas como eu aperto bastante, não vai dar. Aí o que que eu faço? Nessas horas, meninas, você tem que tomar cuidado por causa que você pode se machucar. Ai, meu Deus. Eu vou usar uma alicate, tá? E vou tirar a parte da bolinha. Ó. Aí tá aqui, não tá, meninas? Aí eu vou fazer o quê? Vou segurar essa parte de baixo aqui e vou soltar. Vou dar uma viradinha que já vai soltar, entendeu? Ó. Soltou. Tá vendo? Ó. Tá aqui a parte da... De cima. Aí, gente, vai ficar assim, ó. Tem bolinha, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou dar mais uma molhadinha pra não machucar porque pode estar seco. Entendeu? Já vou deixar o piercing no esquema porque você não pode demorar. Ó. Já deixa o piercing no esquema, ó. Agora é a hora da tensão, minha filha. Ó. Tirou. Levanta o furinho aqui, ó. Olha no espelho pra você não se atrapalhar. Pronto. Meu Deus. Soltou. Menina, soltou. Negocinho da Barbie. Olha que palhaçada. Ah! Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ah! Gente! Chocada. Vou trocar. Bom, meninas, decidi colocar esse daqui mesmo, tá? Simplesinho. Tá? Vai seguir o mesmo procedimento. Vai tirar rápido. Levanta aqui o furo. Colocou. Já era. Tá vendo? Ó, ele é bem pequenininho. Aí, eu vou pegar a bolinha que tá aqui dentro. Eu já esterilizei. Vou fazer o quê? Colocar a bolinha aqui no lugar. Gente, essas horas aqui eu sempre apanho, sabia? Olha. Toda vez. E aí, meninas. Ficou assim, ó. Tá vendo que ele é bem pequenininho? Bem pequenininho. Do jeito que eu gosto. Vou botar de mais perto pra vocês, ó. Tá vendo? Aí, o meu alicaide, vocês viram que tá meio enferrujado, né? Vou passar mais um pouquinho de álcool, porque a bicha é medrosa. Tenho medo de dar um tétano aqui. Né? Vou limpar novamente. Mulher, tô chocada. Tô chocada que caiu o negocinho da Barbie do meu piercing só porque eu queria usar ele. Ó. Caiu. Mas sabe o que eu vou fazer, meninas? Vou colar. Porque pobre não desiste, né, minha filha? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Não desiste. Entendeu, meninas? Aí ficou desse jeito que vocês viram aí. Esse aqui, ele é bem pequenininho, ó. Vocês viram aí, né? Aí, eu gosto de usar esse aqui porque ele fica bem melhor do que esses aqui, assim, normal, ó. Tá vendo? Ele já... Parece que não, mas esse aqui fica sobrando muito. Aqui só fica sobrando um tiquinho, tá vendo? Mas é bem pequenininho. Meninas, vou tirar alguma dúvida de vocês referente quando eu vou trocar o piercing, tá? Não dói. Bem tranquilo. Principalmente se o seu piercing estiver cicatrizado. Bem tranquilo mesmo. Não dói nada, tá? Ah! Se vocês têm medo de arriscar... É porque eu sou louca mesmo, né, minha filha? Se vocês têm medo de arriscar, vocês podem ir no estúdio e trocar que eles trocam, sim. Eu acredito que sim. Aqui na minha cidade eles trocam, né? Mas só que eles cobram cinco reais. Então, eu acho que uma patifaria você tem que ir lá pra trocar. Todos os meus piercings em si eu troco tudo em casa, menos o do rosto, o micro, o dermal. Não tem como trocar em casa, porque... Até como, né? Mas eu morro de medo porque dói muito, né? E eles têm aquela tesourinha, o processo mais, como posso dizer assim, profissional do que eu fazendo em casa e acaba me machucando, né? Então, meninas, é assim que eu faço em casa. Com o pierce pequeno, com o pierce compingente, todos assim. O segredo é você não demorar. Na hora que você já tirou o pierce, você já tem que colocar o outro. Não pode demorar, entendeu? Aí você usa um espelho, né? Eu usei um espelho aqui pra poder ter um apoio, né? De ver como que tá o furo embaixo, porque senão eu vou ter que ficar levantando a pele. Até levantar a pele, assim, pra poder colocar o pierce, vai fechar. Certo? Aí o que eu fiz? Uso sempre um espelhinho pra poder olhar embaixo, coloco, fecho bolinha, sempre, sempre, gente. Eu fecho com alicate e abro com alicate também. Por quê? Eu já tinha medo de perder o pierce. Isso aí aconteceu com a minha sobrinha dela dormir, não fechou bem, né? Ela trocou o pierce à noite. Quando ela foi dormir, ela simplesmente perdeu o pierce na cama e fechou o furo dela. Isso porque ela já estava com um mês ou dois meses de furo, tá? Então eu peguei e fiquei com muito medo, já tinha esse medo, né? Aí esse medo desbloqueou mais ainda. Então eu fecho com alicate. Se você não quiser fechar com alicate, aí tudo bem. Mas é porque eu sou doida mesmo. Eu fico imaginando que eu vou perder o pierce dormindo, né? Porque eu não me mexo muito, né? Vou pra piscina, essas coisas eu posso perder. Então eu aperto todos, o da boca, o do septo, todos eu aperto com alicate. Lógico que eu deixo fora, né? Bem longe do furo, né? Pra não pegar um tétano, né, minha filha? Mas mesmo assim, depois que eu terminei, eu faço esse procedimento que vocês viram aí, que eu passo o alquinho toda hora, tá, gente? E é isso, meninas. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se vocês querem ver os meus outros pierces, como que eu troco, relato de como foi quando eu furei, vocês comentem muito aqui embaixo que eu vou entender que vocês gostaram do vídeo e curtir também que é muito importante. Compartilhe com as suas amigas, fique com o papai do céu e até o próximo vídeo.